Olá! Oi! Tudo bom? Olha o paninho dele. Sim! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Oi! Olá! Cadê? 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 Ai, mãe! Me tira daqui de baixo! Aqui! Cadê? Cadê? Conversa! Então, conversa um pouquinho, né? Que tal um bate-papo? Hein? Que tal um bate-papo? É! Só um pouquinho só! Acabei de acordar, né, gente? Acabei de acordar, dormi duas horas e meia agora! É! Ah! Pega o paninho dele! Pega! Pega o paninho dele! Pega! Cadê o meu cheiro? Cadê o meu cheiro? Eu gosto do meu cheiro! Eu gosto tanto do meu cheiro! É! Tiki-tiki-tiki! Tiki-tiki-tiki! Ó! O cheiro voador! Aqui tudo é voador! É! É! A chupeta voador! O cheiro é voador! E aí eu fico olhando! Vou olhar pra lá! Agora olho pra cá! É! Direitinho, ó! Tiki-tiki! Tiki-tiki! Tiki-tiki-tiki! Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Tiki-tiki! 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 Tiki-tiki